Quer ver? Clique aqui. O que eu estou fazendo? Por que é tão difícil? Dia 23. Cuidado com os parasitas. Parasita é tudo o que se agarra a você ou a sua parceira e suga toda a vida do seu casamento. Geralmente tem a forma de vícios como jogos, drogas ou pornografia. Prometem prazer, mas crescem feito uma doença e consomem cada vez mais seu pensamento, tempo e dinheiro. Roubam sua lealdade e seu coração daqueles que te amam. Raramente os casamentos sobrevivem se os parasitas estão presentes. Se você ama sua esposa, deve destruir qualquer vício que habite seu coração. Se não o fizer, ele o destruirá. Muito bem, senhor. Chega de vícios. 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 Amém.